É que muita, muito debate, muita articulação, muita mobilização política, Jonas Melo, o governador ficou, com isso, o Ciro Gomes não pode sair, candidato ao Senado, crescem as articulações, né, em torno de uma chapa que possa ter, Tasso e Eunício, 712, bom dia, Jonas Melo. Notícias da Assembleia. Jonas Melo. Bom dia a você, Renato Abreu, bom dia, Gilson Lima e bom dia aos milhares de ouvintes que sintonizam. Na manhã desta segunda-feira, 7 de abril de 2014, o Jornal da Clube, aqui na Rádio Clube M1200, manhã ensolarada, decidida, noite de muito calor, Renato Abreu, aqui nos aides do Palácio Atalto Bezerra. A Comissão de Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca da Assembleia Legislativa, realiza hoje, segunda-feira, às 9 horas, o Salão Paroquial da Igreja de Santa Quitéria, a audiência pública para debater a exploração da jazida de minério, fosfato e urânio localizado naquele município. O objetivo é analisar e mostrar à população as vantagens e consequências que a exploração da mina pode trazer, com o que justificou o deputado Sérgio Aguiar do Prós, que propôs o debate, atendendo a uma solicitação do vereador Lino Paiva de Santa Quitéria. Foram convidados para a audiência pública, representantes da Prefeitura, das Indústrias Nucleares do Brasil, INB, da Aceleração da Indústria e Comércio do Ceará, FIEC, da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Ceará, da SEMAS e da Comissão Nacional de Energia Nuclear, entre outras entidades ligadas ao tema. A deputada Miriam Sobreira reclama do desemprego e a falta de oportunidade para os jovens do município de Iguatú. Segundo ela, jovens e pais de famílias estão desempregados. É isso, deputada? Iguatú é um município referente, é o maior município do centro do sul, 100 mil habitantes, mas nós somos uma cidade carente de emprego. Hoje nós temos uma faixa de 40% dos nossos jovens desempregados, sem falar em pais de famílias e mulheres. A gente está reclamando, a gente está reivindicando e vamos acionar o Ministério Público para se ver a esse cidadão de Iguatú. A única maneira digna do cidadão de Iguatú é que é o seu trabalho. Portanto, é uma reclamação procedente, até porque semana passada a atual gestão mandou desmontar as barracas da feira livre do município de Iguatú, chegando a quebrar alguns equipamentos daqueles que defendiam o pão com dignidade. A deputada reclamou na tribuna da Assembleia e lamentou a atitude por parte da atual gestão do município de Iguatú. O ex-ministro Ciro Gomes, do PROD, não disputará cargo nenhum nas eleições deste ano. Como você disse aí, Renato, os políticos aliados do Ceará consideram favorito o ex-senador, ex-governador Tarso Ribeiro Geriçati, do PSDB. Ele está bem na foto. Em pesquisa registrada pelo PMDB, Tarso tem 49% das intenções de voto para o Senado. O líder do PMDB, Eunice Oliveira, lidera a corrida para o governo estadual com 42%. Cidadãos podem sugerir, Renato, temas para selos que vão ser lançados em 2015 pelos Correios. Mas quem tem os detalhes direto de Brasília é a repórter Paula de Castro. Pedacinhos de papel que garantem o envio de cartas para qualquer parte do mundo. Os selos postais surgiram para que o remetente pagasse pelo envio da correspondência, já que muitos destinatários recusavam o recebimento para não ter que arcar com os custos. De acordo com Morgana Cristina Souza, diretora de negócio dos Correios, o Brasil foi o segundo país do mundo a usar o selo postal depois da Inglaterra. O nosso primeiro selo, ele se chama Olho de Boi, foi lançado em 1843. Então nós já temos 170 anos do lançamento do primeiro selo. O enfoque era o valor do selo, então apareciam cifras nos selos. E também efígios, né? A partir de 1900 a gente introduz isso que a gente faz até hoje, que são selos comemorativos, trazendo aí a construção da história do Brasil. Desde 2005, qualquer cidadão pode sugerir temas para tê-los por meio da internet. Em 2013, foram em torno de 1.800 sugestões. Dessas, 343 foram escolhidas pelos Correios para serem levadas à Comissão Filatélica Nacional, que analisa sugestões. A diretora dos Correios, Morgana Cristina Souza, informa que 15 selos foram lançados por sugestão popular. Em 2013, nós lançamos o centenário de Vinícius de Moraes, o centenário sempre de vida, né? De uma personalidade como ele. E tivemos também a Jornada Mundial da Juventude, né? Que teve lá estampado a imagem do Papa Francisco, que também teve uma bastante aceitação. A maioria da população utiliza os selos para garantir o envio de suas cartas. Mas muita gente, como o aposentado Francisco Marinho, começou a colecionar selos pela beleza e importância histórica. O aposentado assegura que conseguiu juntar uma das melhores coleções de selos sobre a Revolução Constitucionalista de 1930. O interessante dessa Revolução é que é o único evento brasileiro que se envolveu numa emissão particular de selos. Então o Estado de São Paulo, por não ter disponibilidade dos selos nacionais, por causa do cerro que ele estava assim, para poder haver a circulação da correspondência, das comunicações, ele emitiu selos, ele fabricou selos. E esses selos só foram fabricados durante o período da Revolução. Então isso se resume no máximo a dois meses. Então é uma coisa muito rara. Seu Francisco ainda conta que algumas coleções podem chegar a preços muito altos. Por exemplo, foram feitos três valores, 30, 60 e 90 reais. Existe uma carta com esses três selos. Essa carta foi vendida no leilão no ano passado. Saiu em torno dos 400 mil dólares. Para sugerir temas para os selos que serão lançados em 2015, basta acessar www.correios.com.br. O prazo é até 1º de junho. Reportagem Carolina Rocha. É só corrigir no momento da repórter Carolina Rocha, Renata Bello. E o Ceará venceu o Guarassol, o Guarani de Sobral, por 3 a 2, ontem e domingo no Junco em Sobral. Pela primeira partida da semifinal do campeonato de 2014. Olha aí, o Ceará virou, estava perdendo e virou o jogo. Foi uma vitória de virada do Ceará. E o Fortaleza perdeu do Icasa, 3 a 1. Então, complicou-se, né? O Fortaleza vai ter que tirar a vantagem do Icasa no jogo de volta aqui no Fortaleza. É um negócio que entornou o carro do lado do Fortaleza. Esse rapaz está feliz. É, está feliz. Ele é aqui. 3 a 1 para o Icasa. Que coisa. Tá bom, rapaz. Vai dizer que as equipes voltam a se encontrar no próximo domingo no Castelar, a partir das 16 horas, portanto. É, os Fortaleza jogam no sábado, viu, Jonas? Como em casa, o Ceará joga domingo também no Castelão. Porque esse final de semana o Castelão sediou o grande show do rei Roberto Carlos. E no clássico, o Carioca deu empate Flamengo e faz. É um jogo ruim. Fraco demais. Fraco. Jogo péssimo. Mas você falando aí na morte de José Vilker, o governador do Ceará e todos os cearetes lamentaram a morte de um de seus mais ilustres filhos, natural de fazer do norte, o ator José Vilker. Nos encheu de orgulho ao levar aos palcos e telas do Brasil e de todo mundo seu talento e sensibilidade. Reunidos em quase 50 anos de uma bela carreira. No domingo, portanto, e nesse momento, nos solidarizamos com os familiares e amigos deste homem que expôs e eternizou com sua arte o brilho e a genialidade do artista nordestino. Foi o que registrou o governador do Estado do Ceará, Cid Ferreira Gomes. Eudício Oliveira e Aécio Neves manifestaram também a tristeza por morte de José Vilker. Por meio de seus perfis nas redes sociais, os senadores Eudício Oliveira, do PMDB do Ceará e Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, lamentaram a morte do ator José Vilker, ocorrido no último sábado, dia 5 de abril, no Rio de Janeiro, para Eudício de Oliveira. Vilker não somente elevou a tradição cultural cearense do Brasil afora, como também deixou sua marca na dramaturgia brasileira. Aécio Neves disse que o ator cearense é uma referência de profissionalismo e talento por várias gerações de brasileiros. O planeta não... no Planalto, melhor dizer, o Planalto, Renato, não tomou conhecimento, mas Dilma Rousseff está doente. Doente? Deve ser as pesquisas. Ela caiu mais seis pontos nas pesquisas. Essa presidente deve estar com um mau humor daquilo. Ela deve estar com diverticulite aguda, uma inflamação no intestino grosso. É mesmo? Não é pesquisite aguda, não? É, no último fim de semana, Renato, no mês de março, ela esteve, inclusive, no hospital de base de Brasília, para se tratar de um estar tomando antibióticos fortes. Mas, como se viu, nos últimos dias, ela não emagreceu sua gira por causa da doença. Segundo informações dos médicos que a acompanham, a diverticulite é uma inflamação no intestino grosso. E ela tem que se cuidar, viu? Tem. A diverticulite é aquela doença que foi fatal no caso do Tancredo. Claro, o Tancredo é um homem de mais idade. Ele foi internado com diverticulite, o Tancredo Neves, na véspera da posse. Terminou, terminou tendo um caso de complicação. E quem terminou virando presidente foi o Sarney, o que registra a história. Mas vamos torcer para que a presidente retorne ao seu trabalho. Olha agora, que o final de semana foi peço para a presidente, foi. As pesquisas dão conta que a presidente continua em queda na sua avaliação. E 66% dos brasileiros querem mudança nas eleições deste ano. E há quem diga que Luiz Nácio Lula Silva já está engraxando as botas para voltar em 2018. Segundo alguns aliados, o PT Lula quer voltar a ser presidente da República em 2018. Mas enquanto isso, na política, a deputada Gorete Pereira do PR do Ceará embarcou no domingo ontem para Nova Iorque, onde representa a Câmara dos Deputados na Delegação Brasileira que participa da 47ª Sessão de Comissão de População e Desenvolvimento da ONU, composta por 47 países. O encontro mundial tratará temas como políticas e programas de desenvolvimento relacionados à população, tendências populacionais, prestação de assistência populacional e outras questões de população e desenvolvimento. A deputada Gorete Pereira foi convidada pela Secretaria de Políticas para as Mulheres e teve sua indicação confirmada pela Procuradoria da Mulher da Câmara dos Deputados. E os interessados em concorrer a vagas de ensino técnico que ainda foram preenchidas pelos selecionados do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC, podem se inscrever a partir de hoje no site do programa SISUTEC. As inscrições vão até o dia 13 de abril. Nesta fase, é exigida apenas a conclusão do ensino médio, não sendo mais pré-requisito ter feito a prova do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2013. E amanhã é uma sessão normal aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Mas antes de falarmos isso, vamos à Brasília, porque Graça Foster cancela depoimento à Comissão sobre denúncias contra a Petrobras. Aliás, viu Jonas, aliás, ontem o Fantástico da Globo trouxe uma matéria. A Veja na Semana traz uma reportagem mostrando que aquele deputado André Vargas do PT do Paraná é muito mentiroso. Ele conversava com o doleiro, tem a transcrição das conversas. Aquele rapaz é um cretino, um tremendo cara de pau, e mentiroso, porque ele disse que não tinha nada com o doleiro, que não conhecia o doleiro. Mentira dele. Ele tem e tem negócios escabrosos que envolvem o governo da dona Dilma. Gravíssimas denúncias que saem na revista Veja contra o senhor André Vargas, aquele que ficou fazendo gestos contra o Joaquim Barbosa. Está explicado por que ele não gosta do Joaquim Barbosa. É verdade. E a presidenta da Petrobras, como eu disse a você agora há pouco, ela cancelou o depoimento à comissão do Senado para esclarecer denúncias contra a estatal. Mas quem tem os detalhes direto de Brasília é a repórter Érica Cristiano. A presidente da Petrobras, Graça Foster, seria ouvida na Comissão de Assuntos Econômicos nesta terça-feira sobre denúncias de compras superfaturadas de plataformas e refinarias e de pagamento de propina para funcionários. Mas, diante do pedido de criação de quatro CPIs para investigar as supostas irregularidades, Graça Foster cancelou a vinda ao Senado. O líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, negou que o cancelamento seja uma manobra governista. Ele afirmou que Graça Foster virá à Comissão de Assuntos Econômicos caso nenhuma das CPIs seja instalada, já que a Petrobras tem interesse em esclarecer os fatos. O entendimento que nós fizemos com a presidenta da Petrobras e o ministro Lobão é de que eles deixem para vir na CPI. Se vai ter CPI, é melhor que eles venham na CPI do que vir agora e daqui a duas semanas e novamente, se não tiver CPI, a gente marca o mais rápido possível a vinda deles aqui. O vice-líder do PSDB, senador Álvaro Dias, do Paraná, minimizou a decisão da presidente da Petrobras ao afirmar que Graça Foster terá de dar as explicações na CPI que deverá ser criada. Essa vinda não produziria, já que nós estamos desejando instalar a CPI para investigar, para avaliar. Esses depoimentos de ministros sempre procuram esconder e não revelar. Não há nenhum propósito de apresentar esclarecimentos que sejam considerados suficientes. Então, eu creio que não perdemos nada com esta ausência. O ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, também cancelou a participação numa audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para tratar das mesmas denúncias até uma definição sobre a instalação da CPI da Petrobras. Da Rádio Senado, Erika Cristian. Sabe quando é que vai ter a CPI da Petrobras, Renato? Nunca. Agora, a CPI é um direito da minoria. A CPI é um instrumento democrático. Eu me admiro muito que o PT não queira esclarecer os fatos que envolvem o escândalo. Esse escândalo é rumoroso, ele é nojento, ele é escabroso, que envolve essa bandalheira dentro da Petrobras. O Brasil quer, sim, um esclarecimento e uma CPI é um instrumento legítimo que o Congresso tem. Se o PT quer investigar o caso lá do metrô de São Paulo, dos Tucano, faça outra CPI, o país aplaude também. Agora, não pode o PT ficar com inventando, não, vamos fazer uma CPI para investigar tudo. Porque, na verdade, o que ele não quer é investigar a Petrobras. Se o PT quer investigar o escândalo lá dos metrôs, que façam a CPI também, não tem problema não. O Brasil bate palma. Abra-se duas CPI, pode funcionar até cinco. Abra-se duas CPI. Agora, não pode o PT ficar escamoteando, como aquela senadora Glaze, que saiu do governo, fica com escamoteamento, com meias-verdades, para, na verdade, inviabilizar a CPI da Petrobras, porque é uma bandalheira sem precedente a essa história da Petrobras e precisa ser investigada. Porque é da responsabilidade do governo que está acontecendo na Petrobras, envolve até mesmo a presidência da República. Muito grave isso é o negócio da Petrobras, muito grave e o Brasil merece saber. O Brasil merece saber. Isso é grave. São sete horas e vinte e oito minutos. Amanhã é a sessão plenária aqui no Parlamento Cearense, sob o comandamento de diretora que tem à frente, José Buquerque, do Partido Republicano da Ordem Social, juntamente com os quarenta e cinco parlamentares que compõem a casa. Essas são as informações. Só restaura aqui a audiência do jornalista Salomão de Castro, deputado de Tim Gomes, deputado de Mapaquite. Todos ligados no som da Clube da Assembleia Viva, o Junos Melo, para a maior audiência do rádio. Jornal da Clube, ligando todo o Brasil com a notícia.